Olá, vamos retomar nosso problema do primeiro encontro, em que nós tínhamos um número formado por 20 algarismos, esse daí, e a ideia era tirar 10 desses algarismos de modo que o número que vai ficar e vai sobrar seja o menor possível. Então, o truque para resolver esse problema, que está por trás da estrutura de resolução desse problema, é, de novo, a questão do valor posicional. Nós vimos no outro encontro que cada algarismo representa uma potência de 10. O valor que ele representa está associado à posição que ele ocupa ali. Então, esse 5, na verdade, representa 5 unidades, ele estaria associado ao 10 elevado a 0, o 4 está associado ao 10 elevado a 1, o 3 ao 10 elevado a 2. E aí, uma boa pergunta é saber, que não tem nada a ver com o nosso problema, é só uma pergunta incidental, esse 1 que vem aqui na frente está associado a que potência de 10? Então, de que maneira a gente pode pensar nisso? Já que eu tenho 20 algarismos, mas eu começo com a potência 0, com a potência 1, com a potência 2. Observe que há uma defasagem de uma unidade entre a posição que ele ocupa e a potência que você vai botar lá no 10. Então, esse 5 aqui está associado ao 10 elevado a 0, esse 4 aqui está associado ao 10 elevado a 1, esse 3 ao 10 elevado a 2. Então, se o sujeito que ocupa a terceira posição está associado a essa potência aqui, 10 elevado a 2, acontece sempre uma defasagem de uma unidade. Então, o vigésimo algarismo contado de lá para cá, o que está acontecendo aqui? Esse expoente é uma unidade menor que a posição que ele está ocupando. O terceiro aqui é 10 ao quadrado. Então, o vigésimo aqui tem que estar associado a 10 elevado a 19. 1 a menos aqui. Continua acontecendo essa defasagem de uma unidade em qualquer um deles aqui. Mas vamos ao problema que a gente propôs lá no outro encontro. Eu quero que ele fique só com 10 algarismos e a quantidade representada aqui seja a menor possível. Então, se eu tenho 20 algarismos e vou ficar só com 10, a ideia é que, como os algarismos que estão mais para frente, mais para a nossa esquerda, representam potências maiores, a ideia é que a gente faça com que eles fiquem o menor possível. Então, ficar com esse 1 aqui é um bom negócio para resolver o nosso problema. É uma boa ideia. Será interessante também fazer com que o próximo algarismo não esqueçam, já que nós temos na solução desse problema 3, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, eu vou tentar preencher ao máximo aqui com os menores possíveis. Esse aqui vai estar associado, o algarismo que vai entrar aqui estará associado ao 10 elevado a 9. O algarismo que vai entrar aqui está associado ao 10 elevado a 8. e assim por diante até o último que vai estar associado ao 10 elevado a 0. Então, quanto menor for o algarismo da frente e repetindo essa ideia, quanto mais a gente consegue diminuir esses algarismos que ocupam posições relacionadas a potências maiores, melhor para a nossa solução. Então, o ideal é que aqui apareça o 1. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Ele já está lá. Eu não vou tirar ele de lá. Eu vou tirar 10 algarismos, mas ele fica aí. Continuando no encaminhamento do que é ideal para a gente, o ideal seria que o segundo também fosse 1. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Basta que eu elimine esses 4 algarismos. Bom, daí o meu segundo algarismo passa a ser o 1. bom será se esse terceiro algarismo também for 1, porque ele é o algarismo associado à potência 10 elevado a 7. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Basta que eu elimine mais esses 4. Daí eu tenho meu primeiro algarismo, meu segundo algarismo, meu terceiro algarismo. Continuando nessa ideia do que é o ideal para a gente, é que o melhor seria que aqui fosse 1 também. Eu tenho como fazer isso? Não. Por quê? Porque para botar esse quarto 1 aqui, eu teria que eliminar 4 algarismos. Só que como eu já eliminei 8 e o objetivo é eliminar 10, eu só posso eliminar agora mais 2 aqui no meio. Então, não há como preservar esse 1 aqui nessa quarta posição. Certo? Então, já que eu não posso colocar o 1 nessa posição, eu vou tentar colocar o menor que eu puder, que pode ser o 2. Basta que eu não elimine ninguém. Esse 1 já veio para cá, o 2 já está aqui. A seguir, o ideal é que fosse de novo o 1, mas aí eu teria que eliminar 3 algarismos para chegar lá no 1. Eu já aproveitei esse, já aproveitei esse, que veio para a segunda casa, já aproveitei esse, que veio para a terceira casa, e esse 2 também foi aproveitado no quarto dígito. Eu não posso colocar o 1 no quinto dígito porque eu teria que eliminar 3 algarismos. E eu já eliminei 8. Só posso eliminar mais 2. Se eu não puder botar o 1 aqui, uma boa ideia seria colocar o 2. Também é ruim, porque para chegar lá, eu tenho que eliminar mais coisas do que me é permitido nesse momento. Então, o melhor que eu posso fazer aqui é chegar no 3. bom, continuando o nosso raciocínio, o ideal é que para essa próxima casa, depois que eu preenchi aqui com 3, aqui eu colocasse o 1. Esse é o ideal. Aí a pergunta de novo, será que eu posso preencher aqui com 1? Vamos ver, eu já estou aqui. Para preencher com 1, eu tenho que eliminar 2 dígitos. Eu posso eliminar 2 dígitos? Posso, porque eu já eliminei 4, 8 e o máximo que eu posso eliminar nesse momento são 2 dígitos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, esse 1 vem para cá. Já eliminei tudo que eu podia, que são os 10 dígitos, agora o que sobrou, esse 1 veio para cá, os 4 que sobraram completam a nossa construção. Então, essa é a resposta. O menor número possível seguindo a construção proposta. Queria fazer outro problema com vocês agora. A gente vai começar e terminar ele nessa aula. O enunciado é o seguinte. Encontre todos os números naturais formados por 2 dígitos. que somados com o número formado pelos mesmos algarismos, só que invertidos. Ou seja, em ordem contrária resultem em um quadrado perfeito. bom, antes da gente efetivamente resolver, vamos lembrar o que são quadrados perfeitos. São aqueles números que surgem na multiplicação de um número por ele mesmo. se você faz 1 vezes 1, o resultado é 1. Se você faz 2 vezes 2, o resultado é 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. e assim por diante. Esses números, resultados dessas multiplicações são os quadrados perfeitos. Aliás, uma coisa bem interessante de se observar nos quadrados perfeitos, só os de um dígito é que quando você faz 1 vezes 1, o resultado é 1. Quando você faz 9 vezes 9, o resultado é 81, mas ele também termina em 1. Aqui vai aparecer uma propriedade interessante que não tem a ver com o nosso problema ali, mas eu vou chamar atenção para isso. Observa, 2 vezes 2 dá 4 e aqui o final também é 4. Aqui o resultado é 9 e aqui o final é 9. O final é 6. Aqui o final também é 6. Ou seja, existe uma simetria aqui nessa construção que é bem bacana. Mas voltando, a gente já sabe, já relembrou o que é um quadrado perfeito. Bom, eu não sei que números são esses. Encontre todos os números naturais, são esses que eu tenho que encontrar com vocês. Eu não sei que números são esses. uma coisa importante da gente saber é que na hora de representar vários números ou números desconhecidos, a gente normalmente faz isso em matemática usando letra. Então, na hora que eu vou representar esse número natural de dois dígitos, eu posso fazer isso assim. Notem que eu estou usando a letra A para representar um dígito, um algarismo. e estou usando a letra B para representar outro algarismo. Esse A pode ser, já que ele precisa ter dois dígitos, esse A pode valer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. E o B pode valer zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. Porque são esses os possíveis algarismos no sistema de numeração com base decimal. Agora, a gente viu na nossa aula, na nossa discussão sobre o valor posicional, que esses dígitos, eles estão associados a potências de dez. Portanto, quando eu escrevo a B, pensando no A como um algarismo e o B como outro algarismo, eu estou querendo representar aqui esta quantidade. ou seja, eu tenho aqui A dezenas e B unidades. Quando eu inverto esses algarismos e escrevo o número BA, eu estou representando uma quantidade que pode ser diferente. agora, eu estou representando uma quantidade que é formada por B dezenas e A unidade. Pode até ser que essas duas quantidades sejam iguais, desde que o A e o B representem, essas duas letras representem o mesmo algarismo. Perfeito. Então, observa, a gente já falou isso também da soma. quando eu somar o AB com o BA, estou somando esses dois números, o que vai acontecer? Já que eu tenho A dezenas no primeiro e B dezenas no segundo, ao juntar esses dois números através de uma soma, eu vou passar a ter A mais B dezenas. Eu vou, a gente sabe que esse 1 está aqui, mas eu não vou mais representar. E aqui, ao somar B unidades com A unidades, eu vou ficar com A mais B unidades. E aí, eu também vou tomar a liberdade de não escrever mais o 10 elevado a zero, que a gente sabe que dá 1. Então, isso aqui agora representa a quantidade de unidades após a soma e a quantidade de dezenas. Nota que a quantidade representada aqui é rigorosamente a mesma quantidade representada aqui. Se eu tenho essa quantidade 10 vezes e aí eu somo a isso essa mesma quantidade, se aqui eu tenho a quantidade 10 vezes e aqui eu tenho essa mesma quantidade uma única vez, ao todo eu tenho essa quantidade 11 vezes. Então, eu posso escrever assim, A mais B 11 vezes. Agora, eu estou representando quantidade, não estou mais, esse A mais B não representa mais o valor posicional, é uma quantidade que apareceu 11 vezes. Para esse produto, para essa multiplicaçãozinha aqui, dar um quadrado perfeito, só existe uma possibilidade, necessariamente essa soma A mais B tem que valer 11, porque aí a gente fica com 11 ao quadrado, o que é um número quadrado perfeito. Agora, se A mais B tem que dar 11, quais são as possibilidades de soluções para esse problema? A gente já viu que o A não pode valer zero. Se o A vale 1, para essa soma chegar a 11, o B teria que valer 10, o que não pode acontecer, porque o valor máximo desse algarismo na base 10 tem que ser 9. Então, vou tentar com o A valendo 2. Se o A vale 2, para que essa soma chegue em 11, o B tem que ser 9. Outra possibilidade seria o A valer 3, para que a soma chegue em 11, o B tem que valer 8. Se o A for 4, aqui tem que valer 7 no B. Se o A for 5, o B tem que valer 6. Se o A for 6, o B tem que valer 5. 5. Vou vou botar para cá por falta de espaço. Se o A estiver valendo 7, o B para que a soma chegue em 11, tem que ser 4. Se o A for 8, o B é 3. Se o A for 9, o B é 2. E aí eu chego no valor máximo do A. O A não pode valer 10 porque o A representa um algarismo. Então são esses os resultados. São 2, 4, 6, 8 respostas. Esses números todos quando somados aos seus invertidos vão dar um quadrado perfeito. Pode testar 2 com 9, 9 com 2, fazer e você vai verificar que isso vai dar um número quadrado perfeito. Bom, vamos discutir mais um pouquinho alguns aspectos dos números naturais. No encontro anterior eu mostrei para vocês a ideia da base decimal que a gente é agrupando as quantidades de 10 em 10. Vou fazer um exemplo dessa mesma ideia. Eu vou representar aqui a quantidade que a gente chama de 20. Então vou colocar 20 pontinhos aqui e a gente vai agrupando de 10 em 10. Então o primeiro grupo está aqui. Segundo grupo está aqui. E aí acabou. Observa que eu fiquei após esse agrupamento eu fiquei aqui com duas dezenas e nada mais. Não fiquei com unidade, não sobrou ninguém aqui, não cheguei a ter o suficiente para agrupar em centenas, então eu fiquei com duas dezenas. E aí se eu for representar essa quantidade no nosso sistema de numeração, eu não poderia simplesmente escrever o 2. Então percebam que o 2 é o representante da quantidade de dezenas. Mas eu preciso também de algum algarismo que represente a quantidade de unidades. E aí a gente enxerga uma grande utilidade do zero. É esse o algarismo que eu vou colocar aqui para representar o fato de não ter sobrado unidade alguma. Então isso mostra para a gente primeiro que o zero é fundamental nesse sistema de representação. Então ele realmente precisava ser inventado. Senão a nossa maneira de representar, nosso sistema de representação ia ficar com buracos. Então essa é uma das coisas importantes. A segunda coisa importante é perceber que faz sentido usar o zero para contar coisas também. Quando eu faço a contagem das coisas não é tão absurdo assim eu pensar em usar o zero como um contador. Aqui no caso eu estou dizendo para vocês que eu tenho duas dezenas e não tenho nenhuma unidade. Não sobrou unidade alguma perdida para a gente contar lá. Então faz sentido eu usar o zero como um contador também. E a partir desse momento é razoável que eu coloque o zero lá no nosso conjunto dos naturais e dê uma aumentadinha nesse conjunto dos naturais que a gente vai passar a chamar de conjuntos naturais estendidos. Então é totalmente plausível a gente passar a representar o conjunto dos naturais não mais começando pelo um mas começando pelo zero. Então esse zero aqui faz algum sentido aliás faz todo sentido. a partir de agora eu vou representar o conjunto dos naturais com esse zero aqui na frente. Os naturais eles têm uma construção interessante que está lá no seu material no livro do professor Abramo ele representa dessa forma aqui ele escreve os números naturais no início ele faz sem o zero nosso material não apresenta o zero no início só depois é uma construção em que ele vai fazendo o seguinte a partir de cada elemento e vamos temporariamente começar aqui com um a partir de cada elemento você consegue direcionar para o número seguinte então o 2 pode ser elevado no 3 o 3 pode ser elevado no 4 o 4 leva no 5 e assim por diante isso garante que a partir de um determinado natural eu sempre consigo chegar no número que vem depois esse número que vem depois a gente vai batizar de sucessor voltando aquela história de representar os números com letras se n é a representação de um número natural então eu posso usar essa simbologia aqui n mais 1 para representar o sucessor do número n bom a partir dessa construção que está muito bem explicada lá no livro do abramo a gente pode definir o que é somar observem que se eu saio do número 1 e quero andar até o número 4 eu tenho que fazer 1 2 3 movimentos então esses 3 que é o número de movimentações que eu vou fazer se eu pegar o meu ponto de partida que é 1 e fizer 3 movimentos eu chego no 4 então a partir de agora eu vou dizer que o 4 é a soma do 1 com 3 ou seja esse número natural é a soma do nosso ponto de partida com o número de movimentos que eu fiz no sentido das setinhas ok então se eu tenho um número a e faço b movimentos é dessa forma que eu vou representar a soma de a com b outro exemplo vamos escolher um ponto de partida diferente se eu tiver no 4 se eu fizer 5 movimentos eu chego no número natural 9 ou seja a soma de 4 com 5 é 9 9 é o número natural que representa a soma desse número natural com 5 movimentações ok bom considerando que a gente já entendeu né que a soma foi definida em cima dessas movimentações para a direita né nada impede que eu não me movimente parece estranho mas eu posso pensar numa representação em algo que represente quando eu não me movimento né então de novo né quem vai representar essa não movimentação né é o zero então se eu tenho o 3 e não movimento nada obviamente eu continuarei no 3 então o zero também vai aparecer aqui como um representante né da não movimentação eu vou nessa nossa construção assim como o professor Abramo fez eu vou colocar ele no início antes do 1 né pra formar aquilo que a gente já representou lá então observa que do 0 se eu movimentar uma posição pra frente eu caio no 1 se do 1 eu movimentar uma posição pra frente eu caio no 2 e assim por diante então continua uma construção similar a anterior só que agora com a inclusão do 0 que a gente já chamou de conjuntos naturais estendidos né bom vamos vamos refazer aqui o diagrama que aparece no nosso livro que representa o nosso conjunto dos números naturais e aqui tem uma coisa muito importante da gente perceber né que surge nessa construção que é a ideia de ordem né o que que acontece nessa construção sempre que um número estiver à esquerda do outro eu digo que ele é menor do que o outro por exemplo se eu tomo o número 2 e tomo o número 5 observem que o 2 está à esquerda do 5 isso quer dizer que o 2 é menor do que o 5 eu posso dizer que o 2 é menor do que o 5 da mesma forma se eu pego os números 3 e 4 o 3 está à esquerda do 4 então eu posso dizer que o 3 é menor do que o 4 eu também posso falar o contrário eu posso fazer a leitura disso ao contrário eu posso dizer que o 4 é maior do que o 3 isso a gente escreve dessa forma de maneira análoga o 5 é maior do que o 2 então generalizando essa ideia e usando para essa generalização aquela nossa representação com as letras né sempre que eu tiver dois números tomados aí nesse conjunto a e b números naturais se o a estiver a esquerda do b então o número a é menor do que o número b em outras palavras se eu tiver no número a se for possível partindo do a fazer movimentações fazer deslocamentos se for possível fazer pelo menos um deslocamento né um ou mais que me leve até o número b é sinal de que o a é menor do que o b né pode acontecer de na hora em que eu parto do número a para chegar ao número b eu não fazer deslocamento algum se isso acontecer é sinal de que o a é igual ao b então nota o que pode acontecer se eu tiver no a e for possível fazer pelo menos um um ou mais deslocamentos de modo que eu chegue ao número b o a é menor do que o b vou escrever isso aqui agora se eu tiver no número a e para chegar no b eu não preciso fazer deslocamento algum é sinal de que o a é igual ao b né pode ainda acontecer desse número b ele estar à esquerda do número a e nesse caso o b é menor do que o a mas a gente viu que a gente pode escrever isso ao contrário isso aqui essa terceira pode ser escrita da direita para a esquerda assim e aí quando a gente escreve essas três coisas né a gente na verdade descreveu tudo que pode acontecer quando eu pego dois números naturais se você escolhe dois números naturais quaisquer uma dessas três coisas vai acontecer mais que isso apenas uma delas vai acontecer então vai acontecer uma e somente uma delas ou vai acontecer essa ou vai acontecer essa ou vai acontecer essa nunca vai acontecer duas ou três ao mesmo tempo né então isso aqui resume tudo que pode acontecer quando você pega quando você compara dois números naturais e esse conjunto de possibilidades aqui a gente chama de tricotomia tri porque são três co porque elas estão integradas entre elas e tomia vem da palavra tomos que é divisões ou seja eu peguei o nosso conjunto aqui dos naturais né e na comparação de dois números naturais eu dividi tudo que pode acontecer em três casos nossa tricotomia ok e é importante saber que apenas uma dentre as três vai acontecer tá uma e somente uma delas ok bom agora que a gente já viu o que é a tricotomia pra que serve esse troço na verdade é a tricotomia vai ser uma ferramenta de demonstração né de propriedades de fatos relacionados ao conjunto dos números naturais né lá na página 8 do nosso do nosso livro vocês vão ver que há é um itemzinho que começa a falar de adição e ordem ou seja a ligação entre essas duas coisas a gente já viu ali a adição aqui a gente já definiu ordem né e já sabemos o que é a tricotomia então vamos agora juntar essas duas coisas adição e a ordem então vamos imaginar a seguinte situação dois números naturais o A menor que o B né tá explicado com um pouco mais de detalhe no livro mas a gente pode concluir que se o A é menor do que o B então A mais C é menor do que o B mais C no livro você vai ver que isso está mostrado através dos deslocamentos né agora a gente pode demonstrar a volta também o contrário né se eu tiver certeza de que A mais C é menor do que B mais C o que é que eu posso concluir vamos ver o que a gente pode concluir daqui então a ida você vai ler no livro que está fácil de entender através dos deslocamentos agora a gente vai ver o que acontece se a minha premissa se o meu ponto de partida for esse conhecimento aqui o que eu concluo a partir daqui bom a gente sabe o seguinte que entre A e B considerando que A B e C aqui são números naturais entre A e B só uma das três coisas pode acontecer ou A é menor do que o B ou A é igual ao B ou A é maior do que o B e a gente combinou de escrever isso assim tanto faz mas é só para manter o mesmo sinal aqui se bem que lá a gente acabou escrevendo A maior do que o B eu vou preservar o que a gente combinou ali o que a gente escreveu ali vamos imaginar só uma dessas três coisas pode acontecer vamos imaginar que seja essa daqui a coisa verdadeira que de fato está acontecendo bom pelo que a gente já viu aqui se eu pegar o A o número A natural e deslocar ele para a minha direita C espaçamento se eu fizer C deslocamentos com o meu número A e se eu fizer os mesmos a mesma quantidade de deslocamentos com o meu número B eles continuam iguais mas isso contraria a minha premissa o meu ponto de partida se isso aqui contraria o meu ponto de partida isso daqui que eu cheguei é um absurdo porque está contrariando o nosso ponto de partida se isso aqui é um absurdo se eu cheguei a um absurdo utilizando isso daqui como hipótese a conclusão é que essa hipótese é falsa então eu vou descartar essa hipótese eu vou então agora que eu descartei essa hipótese eu vou tomar uma outra hipótese vamos imaginar que isso aqui seja o que está acontecendo eu não tenho certeza isso é só uma hipótese mas se eu pego esse número A e submeto esse número a C deslocamentos e se eu pego o número B e submeto esse número B a C deslocamentos nós vimos aqui pela primeira parte da nossa demonstração que A mais C continua sendo maior do que B mais C só que essa minha conclusão que veio dessa hipótese ela contraria o meu ponto de partida aqui portanto nós chegamos de novo a um absurdo se eu cheguei a um absurdo é porque essa hipótese aqui é falsa então como só uma dessas três coisas pode acontecer e eu já eliminei essas duas a conclusão é de que isso acontece então a minha conclusão é de que A é menor do que B algumas coisas para serem notadas aqui nesse exercício primeiro que a gente acabou de demonstrar aquilo que se conhece como lei do cancelamento né normalmente né o que a gente faz na prática é cancelar o C em ambos os lados e chegar a essa conclusão mas isso a gente acabou de demonstrar a segunda coisa importante é que você viu como é que a tricotomia pode ser utilizada numa demonstração né e a terceira coisa importante é a introdução aqui nas nossas discussões das demonstrações por absurdo que substancialmente vai ser o seguinte elabora uma hipótese estipula uma hipótese né e vai em frente com a sua demonstração se você chegar num absurdo é porque a sua hipótese é falsa então você elimina aquela sua hipótese e fica teoricamente valendo o contrário é porque como aqui nós tínhamos três possibilidades eu tive que eliminar duas para ficar com a terceira mas é assim que funciona uma demonstração por absurdo você parte de uma hipótese né chega a um absurdo e por chegar a um absurdo você pode descartar essa hipótese então essa hipótese fica você joga fora e trabalha com o que sobrou foi o que a gente fez aqui a gente repetiu esse procedimento duas vezes tá então é essa é uma ferramenta importante né para demonstrações né não só em cima dos números naturais mas é em toda matemática é a demonstração por absurdo bom para finalizar o encontro de hoje eu quero propor dois problemas o primeiro está intimamente ligado a demonstração que a gente fez da lei do cancelamento é o problema 1.4 ele está na página 10 ele diz o seguinte nós temos que demonstrar você precisa demonstrar que dados três números naturais ab e c naturais se a mais c for igual a b mais c então a igual a b que não deixa de ser a lei do cancelamento que a gente fez lá só que com a desigualdade você vai repetir com a igualdade ele está na página 10 e o segundo problema tem a ver com o o início da nossa aula com aquele exercício que nós fizemos no início desse encontro né é um problema que caiu na olimpíada mineira de matemática e eu vou colocar esse enunciado para você aqui no quadro a pergunta é qual o menor número natural de 12 algarismos que pode ser formado de modo que a soma dos seus algarismos seja 80 então esse tem a ver com o valor posicional que foi a discussão de encontro anterior e do início da aula de hoje até a próxima e aí Obrigado.